Cansado de se sentir travado pela matemática básica? Você olha para alguns conteúdos e já fica assim, assustado? Você sonha em tirar notas altas nas suas provas, passar em concurso ou na faculdade ou até mesmo em se destacar no mercado de trabalho? Se a resposta for sim, então você precisa conhecer esse curso de matemática básica Giz com Giz. E já marca aí o que você vai encontrar nesse curso, ó. Mais de 50 pochilas em PDF contendo os principais conteúdos da matemática básica para você garantir a sua aprovação. Video-aulas completas e detalhadas. Exercícios para você praticar o que você aprendeu e os gabaritos para conferir se está tudo correto. E tudo isso com a metodologia comprovada Giz com Giz, baseado em anos de experiência e nos melhores resultados com os alunos. Não perca essa oportunidade de dominar a matemática e adquira agora mesmo o curso de matemática básica Giz com Giz. E aí E aí